E aí pessoal, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso estúdio, no nosso escritório, na nossa sala de avaliação, no nosso cafezinho. E aí, tudo certo? Como é que vocês estão nessa segunda-feira? Voltando agora às nossas atividades normais. Feliz Ano Novo! Simbora! Então, para você que está começando na corrida, ou então para você que já corre há muito tempo, mas talvez de forma inconsciente, o tema da nossa live de hoje é sobre um princípio que para mim é o básico da corrida, onde que é o básico do deslocamento. Seja para o lado que for, seja para o lado, seja para o outro, seja para a frente, seja para trás. É o princípio do desequilíbrio. É exatamente isso, é o princípio, a base da corrida perfeita, que é o desequilíbrio, gente. E é isso que eu vou falar com vocês. Todas e quaisquer dúvidas que vocês possam ter, por favor, manda aí no Q&A, na pergunta, no balãozinho. Não sei se você está no YouTube ou está no Instagram. Só manda pergunta para a gente aí, que depois a gente vai selecionar as perguntas sobre o tema de hoje, para tirar todas as dúvidas que possam aparecer sobre, ou que já tem, sobre o tema de hoje. E vamos nessa. E lembre-se sempre que quem for mais apressadinho, quiser tirar suas dúvidas logo, de uma forma mais rápida, imediata, entra para o Clube Corrida Perfeita, que lá a gente tem todo o conteúdo já separadinho para você encontrar de uma forma bem fácil. E claro, os nossos professores para tirar suas dúvidas, os nossos chats de atendimento. Então, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos falar sobre o desequilíbrio. Eu vou ficar olhando para cá, que aqui eu estou me vendo, aí eu vejo o que vocês estão vendo e fica mais fácil de eu também estar explicando para vocês. Tá bom? Então, vamos nessa. Bom, basicamente, o princípio do desequilíbrio é você desequilibrar o seu corpo. Qual é o sentido da corrida que você quer ir? Você quer correr para frente? Então, é para frente que você tem que desequilibrar o seu corpo. Você vê como que eu tenho que fazer uma força maior na minha panturrilha aqui para me frear? Opa, opa, para realmente botar uma carguinha no qual eu vou equilibrar o meu corpo aqui. Eu estou equilibrado aqui na pontinha do meu pé. Tanto que se daqui, onde o meu centro de gravidade está mais à frente, está aqui, bem lá na pontinha, estou equilibrado. Ele está passando por aqui, parando lá no meu pé. Por isso que eu estou parado, está aqui no meio do caminho. Beleza? Então, nesse sentido, se eu estou aqui, só que agora se eu projeto um pouco mais a minha massa, o meu corpo à frente, o que vai acontecer? Eu estou aqui paradinho, eu só flexiono o joelho, opa, eu vou cair. Eu vou cair sem mudar a posição do meu pé de lugar. Eu simplesmente coloquei mais peso à frente e assim a gravidade acabou me puxando. Eu me desequilibrei. É, eu me desequilibrei para frente. E esse que é o barato da corrida. A corrida nada mais é do que, como já muito dito por aí, uma sucessão de saltos desequilibrados. Você está em desequilíbrio. Você vai se equilibrando a cada passo novamente. E a depender do posicionamento onde você aplica esse apoio do seu pé no chão, à frente do seu centro de massa, muito à frente do seu centro de massa, muito à frente do seu centro, principalmente, mais do que do seu centro de massa, do seu centro de gravidade, você vai aplicar uma força contrária ao movimento no qual você está indo. Essa força contrária vai favorecer a te equilibrar novamente, a frear o seu corpo que está em deslocamento. Faz uma força contrária para você se equilibrar. Porque tudo que está em movimento, normalmente, não está em equilíbrio. Pode ser um equilíbrio de forças e tudo mais, e vai se movimentando dentro desse equilíbrio. Mas como a gente tem uma fase aérea na corrida, porque a corrida basicamente é isso. Apoio, fase aérea, apoio, fase aérea, apoio. Se você está apoiado o tempo inteiro e se deslocando, você vai estar equilibrado. Você vai estar em uma marcha, você vai estar caminhando e não correndo. Beleza? Mas a gente pode correr de diversas formas, ok? Mas esse do desequilíbrio, certamente, é o ponto primordial para você economizar energia, gente. Porque se você desequilibra o seu corpo... Vamos colocar uma velocidadezinha aqui, 8 km por hora. Aí a gente vai experimentar formas diferentes de posicionar o seu corpo. A gente aproveita que a gente tem esse quadradinho aqui, você vê bem... Bora, cadê o start? Você consegue ver bem como é que está o desequilíbrio. Tiago, me faça o favor e para de mexer nesse computador. Obrigado! Aqui, estou equilibradinho, né? Pode ver aqui pela retinha, meu corpo aqui ao lado. Eu posso correr com meu peso para trás. Já viu que tem uma galera que corre com o peitão para trás aqui, ó? Cara, fica o pé jogando lá para frente. Você tem uma compensação do seu movimento, né? A gravidade está jogando para trás, está lutando contra ela. Você faz uma força, você puxa, você faz que nem a natação, né? Joga o braço lá para frente e empurra para trás. Mas aqui é só a gente projetar o corpo para frente. Porque aí aqui eu trabalho só com apoio. Trabalho com um apoio mais rápido do meu pé no chão. Eu tenho um tempo de contato mais rápido com o meu pé no chão do que aqui. Aqui eu acabo me equilibrando. Eu posso até tentar manter a mesma cadência, mas de toda sorte, o meu apoio acaba sendo mais lento. E um apoio mais lento favorece a maior desperdício de energia. Lembrando sempre que a questão do apoio rápido no chão, a gente tem o melhor aproveitamento de energia por conta do nosso potencial elástico, dos nossos músculos e tendões que trabalham esticando e voltando rapidamente. E quanto mais rápido esse ciclo, esse ciclo alongamento, encurtamento, maior o aproveitamento dessa energia em propulsão, em retornar a esse elástico. Porque se você estica e fica lá, isso se dispersa em calor, essa energia desse elástico. E acaba que você não aproveita. Então, um apoio rápido no chão favorece muito ao seu desempenho, ao aproveitamento da energia. Vamos agora de novo aqui, botar uma velocidade, aplicando justamente esse apoiozinho do pé no chão. Ok? Pá, pá, pá. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Pá, 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 pá. Bora, esteira. Bora. Estou aqui, ó. Aqui já é um educativozinho, né? Um skip baixo. Pum, 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 pum. Então, apoiando rapidinho. Vamos, esteira, corda. Vamos. Isso. Fico só apoiando, ó. Eu estou equilibrado, né? Cada vez mais que o meu pé vou acelerando, esse meu pé vai saindo cada vez mais atrás do meu centro de gravidade. Eu começo a me desequilibrar, né? A projeção do meu pé vai lá para trás. Eu não estou mais aqui na frente. O pé apoia abaixo do meu centro de gravidade. E eu estou desequilibrado para frente. Aí é que vem uma parada que é o mó barato. Você quer acelerar, ao invés de você colocar o pé lá na frente, correndo, o que eu sugiro? Desequilibra mais o seu corpo. É. Você vai botar mais carga para gravidade, por exemplo, por assim dizer, te puxar para baixo. Você vai estar desequilibrando mais. Mas aí entra um ponto principal. Quando a gente vai desequilibrar o corpo, a gente tem que desequilibrar o corpo por inteiro. Como se fosse uma porta. Estou aqui retinho, ó. Vai o corpo inteiro para frente. Não é, ó. Voltei. Equilibrei. Não é isso. Percebe a diferença de onde está o ponto do meu quadril? Minha cabeça aqui. Eu continuo equilibrado igual. Eu tenho que trazer meu quadril para frente, ó. Agora eu estou retinho. Beleza? Tendo uma ação maior do meu glúteo, do eletor da espinha, eu tenho que ter essa força nessa região posterior para manter retinho. Meu corpo inteiro desequilibrar a frente. Eu consegui manter essa postura. E, claro, eu vou fazer uma postura assim agressiva cara, se eu meter uma velocidade maior, né? Estou aqui. Olha onde vai sair meu pé. Olha como que o meu tronco começa a deitar um pouquinho mais para eu conseguir me equilibrar. Deitei um pouquinho aqui, ó. Beleza? O pé bate, já sai lá atrás. Meu pé está saindo lá atrás. Aí eu vou retornar. Começa. Aí eu vou retornar. Começa a vir mais próximo. A sair mais próximo do meu centro de gravidade. Aí eu volto a me equilibrar. Até que... Eu pare. Me reequilibro. Até na caminhada você pode fazer isso. Caminhando, você pode projetar o seu corpo à frente e desequilibrar, né? Ou então, você pode botar o pé e ir andando com o seu corpo um pouquinho mais para trás. Esse é um conceito básico que é muito interessante você praticar. de você sentir para você perceber a diferença na sua corrida. Como fica muito mais fácil de você desenvolver velocidade desequilibrando primeiro o seu corpo à frente e depois o restante do corpo. É que nem quando você vai fazer uma curva. É, não sei se você já percebeu isso. Você não faz a curva indo para o lado. Você faz a curva desequilibrando o seu corpo. Você desequilibra o seu corpo, aí vai. Pá, é um balé. O seu deslocamento vai sempre na direção do seu desequilíbrio para você favorecer, é claro, o seu deslocamento. Você primeiro desequilibra o seu corpo, depois você vai. Você promove uma ação, contrai certos músculos para você ir na direção que você quiser ir. É como se fosse um balé. E fica muito mais fácil de você aproveitar cada passo, cada energia aplicada em cada passo no próximo passo. Desequilibrando o seu corpo, mantendo firme o seu tronco, estável. É necessário essa força, né? Para você conseguir projetar o seu corpo para frente. Projetou lá na frente, ó. Pum! E volta. Uma parada bem legal que você pode fazer, depois que você vai fazer o teste, é estar no saltito, estar no desequilíbrio aqui, ó. Só pum, 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 ó. Fazendo um pendularzinho. Pá, 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 pá. Aí você quer deslocar no pendular, o que você faz? Desequilibra o corpo à frente, ó. Eu não vou jogar meu pé mais à frente. Não. Eu só vou desequilibrar o meu corpo à frente. Fazendo educativo, a gente consegue perceber muito bem isso. Claro que fazendo educativo, de forma consciente, né? Do seu movimento. Você estava fazendo skip, estou com meu corpo retinho. Pum, 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 pum. Skip baixo, firme, tronco reto, pá, umbigo nas costas. E daqui, para me deslocar, eu não vou colocar meu pé à frente. Movimento aqui no meu quadril, essa extensão e essa flexão que eu estou executando, se mantém. A única coisa que modifica, desequilibra a frente. Desequilibra para trás, ó. Pum, pum, pum. Eu não estou me empurrando, eu não estou puxando o chão. Eu estou só desequilibrando o meu corpo. Aí o meu pé, ao invés dele ter que ficar pegando no chão e tracionando, claro, em grandes velocidades, você vai ter que fazer isso para você ter um maior suporte, para suportar o seu peso, que já não está aplicando a mesma pressão sobre o solo quando você está aqui do que quando você está aqui. Aqui a força é uma, aqui a força é outra. A gravidade é sempre perpendicular ao solo, né? A força normal aplicada aqui é sempre perpendicular ao solo. Então aqui a gente aplica uma força menor sobre o solo do que aqui. E para isso, para continuar tendo essa sustentação, para continuar em pé, né? Porque se a gente vai para baixo, você tem que ter uma maior tração, uma maior ação aqui na panturrilha. Até mesmo por isso que velocistas usam travas na sua sapatilha para conseguir segurar melhor e não perder esse momento quando o pé já está lá atrás e aqui o corpo na frente ainda precisa de um pouquinho mais de sustentação antes que o próximo pé entre para apoiar novamente no chão. Senão você perde a passada e cai. É que nem correr em ladeira baixa. Vê como que é difícil correr em ladeira baixa? O pé vai entrando e você já não consegue suportar. O pé já, o corpo já passou e o pé fica para trás, né? Você perde a sustentação e cai. Bom, sem querer fugir muito, mas é tudo por aí mesmo. A gente acaba aqui, a gente vai alongar um pouco mais essa passada, vai ter uma carga maior aqui. Apoiou, saiu. Em poucas velocidades mais baixas, só o apoio do pé. Como eu demonstrei aqui, você fazendo um skipzinho, só firme, corpo firme. Eu não empurro o meu corpo, beleza? Estou firme, como se não estivesse pulando corda. Pum, 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 pum. Firme e solto, firme e solto, firme e solto. Daqui, até 12 km por hora, que é o velocidadezinho que eu vou botar aqui agora. Estou só aqui apoiando. Vamos, 3, 2, 1, acelera a esteira. Ó, pum, pum, pum. Só apoio, apoio, apoio. Eu apoio e puxo a perna, apoio e puxo a perna, apoio e puxo a perna. Eu não fico me empurrando para ir pular, ok? Puxa a perna, puxa a perna, puxa a perna. Só que eu puxo só o necessário, ok? Pá, 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 pá. Só apoiando o pé no chão. Apoio e sai, apoio e sai, apoio e sai. E desequilíbrio do corpo à frente, junto com a velocidade. Não preciso botar o meu pé lá na frente. Posso fazer isso? Pode. A escolha é sua. Você pode só apoiar. Apoio, 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 apoio. Vai exigir um pouco da sua panturrilha? Vai. Principalmente se você não está acostumado a usar a sua panturrilha. Correndo aqui, ó. calcanhazão. Pá, 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 pá. Você usa menos a sua panturrilha para amortecer, para trabalhar esse tal potencial elástico que te favorece, te ajuda. Você não precisa fazer uma força concêntrica no seu músculo, na contração muscular. Aqui é só apoio. Apoio e sai, apoio e sai, apoio e sai, apoio e sai. E aí, com certeza, você economiza muito mais energia para você correr do que você ter que ficar rodando horas e horas e horas e horas para ganhar resistência muscular, para você ter esse desgaste, gerar essa adaptação e correr desse jeito. Por isso que na corrida eu creio muito e eu vejo como em todos os esportes que é uma habilidade a ser desenvolvida. E como em todo esporte, você tem uma direção. O que eu quero desenvolver? Que habilidade eu quero desenvolver na minha corrida? É só sair correndo e fazer o que eu sempre fazia? Bom, talvez você possa ter se adaptado dessa forma. Mas se você está sofrendo com muitas dores, sobrecarga no seu corpo, talvez ajustar o seu movimento pode ser uma saída. Talvez pensar no fortalecimento do seu corpo possa ser uma saída. Talvez pensar na coordenação dos seus membros, do seu braço e perna. Você tem um movimento mais fluido. Possa ser uma saída. E talvez, e talvez com certeza entrar para o clube Corrida Perfeita. Pode ser a sua saída. Precisando de ajuda? Estamos lá. Estamos juntos. E aí, Tiagão? Temos perguntas? Boa! Bom, Duda, como eu demonstrei aqui oito quilômetros por hora, não sei nem qual é o pace de oito quilômetros por hora, acho que é em torno de oito a nove. Acho que é oito, nove. Oito quilômetros por hora. Ou sete. Não sei. Beleza. Mas você vai inclinar o corpo a partir de qualquer velocidade, porque é só o apoio aqui. Eu vou inclinar para frente, pum, pum, pum. Inclinei meu corpo para frente, eu acabo começando a deslocar. E como eu estou em minha fase aérea, você vai fazer isso. Então, de acordo com a velocidade que você quer atingir, você vai deslocar mais o seu corpo. E lembrando, o seu corpo vai deslocar para frente não necessariamente em comparação à parede, mas é em comparação à saída do seu pé lá atrás. É esse ângulo de saída do seu pé atrás que fica cada vez mais longe. E aqui você vai estar cada vez mais rápido. Seu joelho vem aqui na frente, pum, aí apoia embaixo de novo. Aí ele sai lá na frente, você vai pum, aí ele apoia aqui embaixo de novo. Apoia embaixo de novo, apoia embaixo de novo. Tudo dependendo da inclinação. Lembrando que a inclinação é na saída do pé aqui atrás. Ele pode estar aqui, eu vou estar aqui. Pum, pum, pum. Vai para trás, eu estou aqui. Aí a velocidade. Meu pé, subiu o joelho, flexionei o quadril, pum, para baixo. Pum, para baixo. Claro, se eu tiver 30 km por hora e fizer isso, eu não vou ter sustentação. Então o pé vai começar a cair aqui, pum. Aí na hora que ele apoia aqui, eu tenho a sustentação, pá, e saio. Às vezes tem que pensar um pouco que o movimento, ele vai mudar de acordo com a velocidade que você está, mas os princípios são básicos. O deslocamento, o apoio do pé, para te dar suporte abaixo do centro de gravidade, minimizar os efeitos do break, do freio do pé entrando na frente, do overstride, de cruzar as pernas enquanto corre, minimizar essas coisas que vão desperdiçar a sua energia. Beleza? Espero ter te ajudado, Duda, com a resposta. Pedro, tem, cara, tem o lance da ação muscular, da gente estimular mais certos músculos com a intenção que a gente quer na corrida. Ou seja, por exemplo, a dorsoflexão, a dorsoflexão, a flexão plantar, muitas vezes, não precisa ser tão estimulada para a gente fazer esse movimento. Uma certa sustentação, uma certa isometria, nos exercícios pliométricos, com a própria pula-corda, pode ser algo interessante. Muitas vezes, o exercício, a flexão plantar, que eu gosto muito, fazer só o equilíbrio aqui, você apoia no degrauzinho, e sobe, desce, sobe, opa, e desce, sem se apoiar em nada. É muito mais para acionar os músculos estabilizadores ali do seu tornozelo, para você ficar mais linear, equilibrado, do que realmente para gerar uma sobrecarga, uma hipertrofia na sua panturrilha. Beleza? Mas tem vários exercícios que a gente executa, que vão fortalecendo a sua panturrilha, vão fortalecendo o seu corpo. Exercícios de prancha, de isometria, de tronco, são muito bons para você conseguir ajustar a sua postura, e mesmo com o tronco mais inclinado aqui, você não gerar essa sobrecarga nas costas, porque daqui a pouco você está aqui, e pum, aí cansa, aí você vai correr de qualquer jeito. Mas você cansou essa musculatura que ficava mantendo aqui o seu tronco ereto, cansou aqui, cara, vai gerar uma carga, um estresse, desnecessário nas suas vértebras lombares, que elas vão estar batendo ali de forma não linear, como seria na posição, digamos, anatômica, onde tem uma dispersão mais homogênea da carga sobre os discos intervertebrais. Então, nesse sentido, o fortalecimento do seu cor, da parte posterior do seu tronco, para você manter essa postura, muito glúteo também nessa ação da extensão e retorno, cara, fortalecer o corpo como um todo. Tem muita coisa para fazer e fortalecer o corpo de forma coordenada. E nisso, a gente desenvolveu dentro do Corrida Perfeita alguns exercícios simples que dá para se fazer em casa, justamente já pensando nesse contexto de como que a gente fortalece o corpo para a corrida, para favorecer a sua corrida. É uma ferramenta, esses exercícios de força que a gente tem dentro do clube, dentro do nosso aplicativo, para favorecer a sua corrida, para você se ligar, se conectar melhor, para você melhorar a sua percepção e trabalhar melhor a sua postura durante a corrida. Cara, depende, o corpo se adapta a muita coisa. Quem foi que perguntou mesmo? Samuel. Samuel, o corpo se adapta a muita coisa, cara. Ele pode se adaptar a uma corrida na ponta do pé, a corrida bailarina, você correr aqui o tempo inteiro, o calcanhar nem chega perto. Eu estou o tempo inteiro de flexão plantar. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Porque percebe, existem formas e formas de se trabalhar a ponta do pé. Porque se a gente fala ponta do pé, só essa posição aqui, o ponto onde apoia o pé, você pode ver que tem algumas certas diferenças. Eu vou apoiar o pé bem ali. eu estou apoiando o pé na ponta do pé, ali no antepé. Estou apoiando. Está vendo que eu estou apoiando? Bem, espero que a velocidade não esteja muito alta e dê para perceber isso. Beleza? Olha, eu estou apoiando lá com a ponta do pé. Só que percebe como é que está a flexão do meu joelho. Olha como é que está o meu tornozelo. Agora, nessa mesma posição, eu vou apoiar no mesmo lugar, só que agora com a flexão plantar. Percebe? O ponto onde eu estou apoiando é o mesmo, só que de uma maneira diferente. Por quê? Mudou a extensão do meu joelho, mudou o ângulo de entrada do meu tornozelo, estou entrando no ponta do pé. Olha, baixei de novo. Estou no mesmo lugar, correndo visivelmente diferente. Aí tem outra coisa. Porra, vou correr mudar aqui para o antepé, que o Andrei falou. Só que aí eu estou fazendo isso. Consegue perceber que eu estou me empurrando? Eu estou dando aquela lambida com o meu pé atrás. Estou chegando lá atrás e dando aquele opa, 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 sendo que eu não preciso disso. Só trabalhar o meu desequilíbrio. Sacou? Então muitas vezes não tem como a gente analisar a corrida, se uma é melhor que a outra, falando só da posição onde entra o pé. Se você não parar para perceber como é que está o corpo, como é que está a flexão do seu joelho, como é que está a flexão do quadril, se está todo mundo retinho, se eu estou correndo aqui em cima, se eu estou correndo aqui embaixo. é diferente de eu estar aqui onde eu estou com a panturrilha trabalhando a absorção, trabalhando a coxa, trabalhando o bumbum. Todo mundo trabalhando aqui, absorveu o impacto. Aqui, menos trabalho, maior a carga na panturrilha, aqui fica mais firme. Só esticando e voltando, esticando e voltando, ao invés de já estar fazendo essa contração concêntrica, mantendo ela lá em cima. Aqui eu estou mais firminho com ela. Beleza? Então, é meio que correr sentado, mas não é correr sentado aqui. Posição no quadril, né? Tem gente que corre assim, pá, pá, pá. Eu tenho que... Eu faço só a flexão do meu joelho, aí eu sigo, desequilibro o corpo. E eu pá, 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 e vou correndo. Sabe umas maneiras interessantes de você perceber isso? Pede para alguém te segurar, você correr tracionado. Cara, quando você vai correr tracionado, você não consegue correr se você não jogar o seu peso para frente. se você vai correr puxando o pneu, você não consegue correr se você não deslocar o seu corpo para frente para compensar. Para você botar essa carga e pum, pum. Se você tiver que puxar, você não vai sair do lugar. Ah, André, mas eu não estou puxando o pneu, não estou correndo, sendo tracionado. Não, cara, só para você trabalhar a sua percepção. E você ver como vai ficar muito mais fácil sem nada te puxando se você tiver deslocado o seu corpo para frente. Você não precisa aplicar tanta carga, o seu corpo vai naturalmente para frente. Então, pensar nisso já está excelente. E essa questão da ponta do pé, antepé, cara, tem que começar no corpo como um todo. Ok? Veja como é que está o corpo como um todo. Veja se você está desnecessariamente empurrando o seu corpo aqui à frente. Se você está correndo a 10 km por hora, 12 km por hora, 15 km por hora e está empurrando muito o corpo à frente, às vezes não há necessidade se você conseguir trabalhar bem o seu desequilíbrio. Bom, gente, espero ter ajudado vocês na noite de hoje falando sobre o desequilíbrio que para mim é o princípio número 1 onde a gente trabalhando nos educativos a gente consegue perceber bem isso, a mudança do ponto de pressão dos nossos pés, como que a gente pode desenvolver mais a velocidade gastando menos energia. Espero ter sido útil para vocês essa noite, querendo saber mais, vamos? Vamos com a gente, junto, lado a lado, rumo à corrida perfeita, acessa lá. Clube Corrida Perfeita, não, cabeção, é www.corridaperfeita.com barra clube e vamos nessa, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.